Pra comércio de conversa, eu estou de bem com a vida Mas se ajoelhou, tem que rezar, graças a Deus eu rezei Eu fiz promessa pra Nossa Senhora Aparecida Eu fiz promessa pra Nossa Senhora Aparecida Pra curar minha tristeza e melhorar a minha vida Pra curar minha tristeza e melhorar a minha vida Eu fiz promessa pra Nossa Senhora Aparecida Eu fiz promessa pra Nossa Senhora Aparecida Pra curar minha tristeza e melhorar a minha vida Pra curar minha tristeza e melhorar a minha vida De um tempo pra cá minha vida mudou que não foi brincadeira Perdi tanta coisa, fiquei de bobeira, veja a minha situação Perdi meu emprego, perdi minha noiva, meus sonhos em vão Só não perdi a minha fé, nem a minha devoção Mas é que eu só peço a Deus pra que olhe por mim e por toda a nação Peço a nossa padroeira pra pegar na minha mão Ajoelhei Ajoelhei com a gente fé, adeus tristeza Se não fosse a Nossa Senhora, essas horas eu estava no fundo do cu Eu fiz promessa Eu fiz promessa pra Nossa Senhora Aparecida Eu fiz promessa pra Nossa Senhora Aparecida Pra curar minha tristeza e melhorar a minha vida Pra curar minha tristeza e melhorar a minha vida De um tempo pra cá minha vida mudou que não foi brincadeira Perdi tanta coisa, fiquei de bobeira, veja a minha situação Perdi meu emprego, perdi minha noiva, meus sonhos em vão Só não perdi a minha fé e nem a minha devoção Mas é que eu só peço a Deus pra que olhe por mim e por toda a nação Peço a nossa padroeira pra pegar na minha mão Ajoelhei Ajoelhei com a gente fé, adeus tristeza Se não fosse a Nossa Senhora, essas horas eu estava no fundo do cu Viva o pagode, galera Ajoelhei com a gente fé, adeus tristeza Se não fosse a Nossa Senhora, essas horas eu estava no fundo do cu Eu fiz promessas Eu fiz promessas Pra Nossa Senhora Aparecida 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 Eu fiz promessas